Olá, meus caros, nós temos ainda que tratar de alguns assuntos ligados às novas regras de contabilidade aplicadas no Brasil, que tem por objetivo adequar os padrões brasileiros de contabilidade aos padrões internacionais, são as regras previstas pelo IFRS. Eu hoje gostaria de conversar com vocês a respeito de uma mudança importante na estrutura, ou seja, na forma de organização e apresentação das demonstrações contábeis, mais especificamente do plano de contas e, é claro, do balanço e balancete. As novas regras prevêem que os ativos e passivos, eles devem ser divididos em dois grandes grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante, antigamente não existia o não circulante, agora, pelo menos não com essa denominação, agora passou a existir, e também passivo circulante e passivo não circulante. Da mesma forma, os grupos do diferido foram eliminados, então não existe mais a possibilidade de ter um grupo diferido dentro da contabilidade da empresa. Aquelas empresas que já possuem saldo em contas do grupo diferido podem manter esses saldos pelos próximos 10 anos, mas tem que amortizá-los nesses 10 anos e os novos investimentos ou despesas pré-operacionais, elas terão que ser classificadas ou diretamente no resultado das empresas, como lucro ou prejuízo, ou vão ter que fazer parte do ativo não circulante, não podem mais ficar no diferido. Muito obrigado. 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 Obrigado.